Tecnologia brasileira na Antártica. Há um ano, um centro de pesquisa estuda o aquecimento global. É o Criosfera 1. A primeira plataforma de pesquisas do Brasil no centro da Antártica, o módulo científico Criosfera 1, completa um ano de existência. Localizado a 2.000,5 km ao sul da área da Estação Comandante Ferraz, o módulo envia para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais dados sobre os efeitos de gases poluentes gerados na América do Sul e em outras partes do mundo, auxiliando as pesquisas sobre o clima global. Uma expedição marcou o momento com a instalação de novos equipamentos que permitem o funcionamento totalmente automatizado do módulo.